E hoje a gente vai subir o Morro do Pão de Açúcar E lá de cima dá pra ver todo o saco do Mamanguá Faz vários dias que a gente tá ensaiando fazer essa subida Que parece um horror Mas são só 1500 metros Se fosse subir reto eram 500 metros só Mas daí vai circulando o morro Então são 1500 metros A praia que a gente vai descer com barco Eu chamo a Praia do Cruzeiro Então quem vier de barco Para a Praia do Cruzeiro E sobe pela trilha É bom que tudo aqui na Praia do Cruzeiro é bem barato Se você pagar em real Tá valendo mais E aí E aí Mais uma vez com o Max O nosso guia marinheiro capitão oficial E ele vai levar a gente hoje lá no pico do Pão de Açúcar E quanto tempo mais ou menos? Uns 40 minutos É um quilômetro e meio 500 metros de altura mais ou menos O sedentário também sobe? Sobe Então vamos Vou dar um look aqui Renato Neves de tênis meinha Nutella É Nutella Raiz e Nutella Raiz e Nutella Vamos lá Pior que ele vai lá na frente e tem que correr atrás Pronto, mostra lá onde é que é a entrada Aqui ó Tem até a placa Vamos mostrar a placa Olha aqui a Praia Grande da Cajaíba Que a gente já foi Na Cachoeira também Fica pra lá 7,1 km Praia do Engenho Que a gente também já foi Já foi na Cachoeira 3,600 A Ponta da Romana E o Pico do Pão de Açúcar A Cachoeira vai 1,5 km Pra não deixar eu mentir sozinha Vamos Conhecer esse homem no CrossFit Mas o importante é que no CrossFit a gente aprende a não desistir É o Rambo O Rambo O Rambo O Rombo Eu falei que eu ia lá atrás Vocês vão aí na frente Aqui tá tudo bem Vambora Não vai demorar duas horas só pra subir A gente tá procurando aqui o barzinho da Heineken né Já deu 750 metros Não apareceu nem o barzinho da água Nem uma bica Sorte que a gente ia patrocinado pela água prata Bora Renato Neves que chegou Vem marido É sério que chegou 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 Chegamos no Pico do Pão de Açúcar Valeu a caminhada E chegamos Finalmente Depois de ir para o Pão de Açúcar Que não é no Rio É no Paratí Que é Rio É E é muito lindo gente Lá em cima Mas Eu quase morri Na ida de Treino de VO2 E na volta de treino de Lounge De perna Minha perna tá bamba gente Treino de coxa e glúteos Concluído com sucesso Tá bom Ela foi super bem né É E eu fui super cansado Mas vamos lá Vamos para a próxima Mas vale a pena É lindo e é um treino E é um desafio Que vencemos Isso mesmo Unidos venceremos Já dizia o arroz Você sedentário Treina um pouquinho Uns dois meses Isso e vem E depois vem Tchau Tchau